A minha alma estava longe do caminho do céu Eu era pobre, desprezado, pecador Mas Jesus transformou as minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim E agora me regozijo Desde que eu acabei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele foi liberto Do perigo e do mal Pois Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão para mim Obrigado meu amigo Juninho Lira pela participação Meu amigo Ilker Eu que agradeço Esse Ministério Jovem Santo É de Deus, irmão Eita Deus Homem e Frente em nome de Jesus Ha-ha